Olá amigos, um grande abraço a todos os nossos espectadores da TV Piauí e o nosso destaque é o seguinte O ex-secretário de Fazenda e agora candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores repassou uma empresa de sua propriedade para sua própria cunhada a fim de continuar recebendo uma verdadeira fortuna do governo do estado do Piauí porque é muito grave e mostra que esse cidadão é irrecuperável Veja bem, ele colocou a cunhada Ludmila Eulálio Araújo Viana essa que está aparecendo aqui na foto como responsável pela empresa Instituto Premium de sua propriedade e nós temos documentos, todo o nosso material, todas as nossas divulgações são documentadas e com que objetivo? Com o objetivo de continuar recebendo uma verdadeira fortuna do governo do estado ao longo de cinco anos, o Instituto Premium já recebeu, até onde nós pudemos apurar 37 milhões e 300 mil reais do governo do PT aqui no estado do Piauí Toda essa farra de recebimentos, ela começou ainda em 2012 quando era governador do senhor Wilson Martins, que era do PSB, mas aliado do PT e hoje está de novo, aliado e agora filiado ao PT Então ela aparece, a senhora Ludmila Eulálio Araújo Viana aparece como a administradora da empresa juntamente com Adriano Silva Portela e Bruno Agrélio Ribeiro, além de Alexandre Nunes Noleto, que são sócios O Instituto tem um capital social de aproximadamente 600 mil reais e pertence ao senhor Rafael Tájira Fonteles que realmente nós temos aqui documentos que mostram que ele fez o primeiro contato o primeiro contrato com o governo do estado está o documento, vou mostrar para vocês aqui no vídeo Então pessoal, aqui vocês podem ver deixa eu dar aqui uma ampliada para que você veja com mais clareza Isso aqui é o senhor Rafael Fonteles Aqui o primeiro contrato que ele firmou com o governo do estado através do Instituto Prêmio Limitada Está aqui o CNPJ, começando com 12.162 Aqui a assinatura Rafael Tájira Fonteles Aliás, esse sobrenome Tájira ele procura esconder, ninguém sabe porquê 17 de abril de 2012 foi o primeiro contrato Aliás, ele manifesta, o contrato seria assinado no ano seguinte Mas aqui já é a participação dele no processo licitatório que ele, claro, ganhou, não tem para ninguém Aqui está a senhora Ludmilla, como atual proprietária do Instituto Prêmio Instituto Prêmio, olha só CNPJ 12.162, 12.162, não tem o que a pessoa negar, não é? Então esse senhor que aparece como gênio das finanças é, na verdade, um gênio das finanças em causa própria e uma figura irrecuperável Certo? 37 milhões e 300 mil reais foi o que recebeu até agora o Instituto Aliás, o senhor Rafael, as empresas do senhor Rafael e o Instituto Prêmio aí, principalmente Em cinco anos, 37 milhões e 377 mil reais Com o objetivo, olha aqui o objetivo, pessoal que eu gostaria de chamar aqui bem a atenção de vocês Olha aqui o objetivo, pessoal Naquele primeiro compromisso, aquele lá de 2012 que foi assinado em 2013 O Instituto Prêmio faturou 682.764 mil reais E de lá para cá, esse senhor vem recebendo uma verdadeira fortuna sendo que a senhora Ludmilla Eulálio Araújo Viana que é hoje a pessoa que toma de conta se fosse num estado realmente que as pessoas gostam do seu estado ela seria chamada de laranja do Rafael Fontelli, certo? Ela possui outra empresa registrada em seu nome Há dois anos, nove meses e 22 dias ela fundou a Comfort, cujo endereço é a loja 70 do Piauí Shopping Belo Norte que é pertencente ao seu pai o famoso Francisco Costa Araújo Filho, o Araujinho sogro do Rafael Fontelli e um dos maiores vencedores de licitações e contratos nos governos do PT Como não poderia deixar de ser evidentemente ele é filiado ao partido pelo qual participou das eleições de 2020 e foi fragorosamente derrotado pelo atual prefeito de Picos, Gil Paraimano do Progressistas E para saber mais sobre o assunto, acesse a nossa página trnoticia.com.br ou a página do portal tvpiaui.com.br e você terá todo o detalhamento dessa informação inclusive com a documentação de contrato e transferência da empresa para a senhora Ludmilla e as informações publicadas no Diário Oficial do Estado do Piauí Tony Rodrigues, Além da Notícia Um grande abraço ao nosso Chico Wilson e a todos da TV Piauí Um grande abraço a todos da TV Piauí e até o nosso próximo encontro